Olha aí pessoal, um vídeo rápido no canal, Bug Angra dos anos 80, Solamente la carroceria, Capu também já não tem mais, provavelmente deve estar disponível para algum tipo de comercialização, esse carro se não me engano usa chassi de Brasília, farol de Fiat 147, esses carros usam peças de tudo que é coisa, painelzinho, está de ponta cabeça, mas velocímetro e marcador de combustível, deve ser alguma coisa de época, provavelmente do Fusca, console central, virou piscina para mosquito, parte aqui da trambulador, a lanterna traseira era de Brasília, tampa do motor também está ausente, fica aí o registro, final de ano aí com Bug Angra abandonado.